Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapas e acelere sua sorte. O que é o Carnaval? Eu vou dizer que nós temos o melhor Carnaval da Costa Doce, um Carnaval que é tradicional com quatro escolas de samba. E que a gente vê o trabalho dessas escolas de samba no decorrer do ano, não só na hora. Tem equipes que tardam até trabalhar, mas outras não. E quando tu enxerga um menino pequenininho lá batendo numa tampa de panela e daqui a pouco tu enxerga ele chefe da bateria. Quer dizer que há uma evolução de neto pra avô, de avô pra neto, é familiar isso. Tá intrínseco no Carnaval em tapas, é isso aí, de muitos anos. Então eu simbolizo isso aí sempre em nome da Dona Irma, que é um símbolo do nosso Carnaval. Então, por si só já tu não podia cancelar o Carnaval porque tu frustra quatro cantos da cidade. Que estão esperando aquele momento. E a jornalista foi infeliz quando quis simbolizar dizendo que os municípios daqui do Sul e tal arremedam o rio. Eu até faço uma comparação. Talvez aquele pisar na avenida ali, pra nós, nós folhões daqui de tapas, seja muito mais interessante do que aquele Carnaval elitista do rio. Tu pagar pra entrar num carro caro lá e tal, deve ser uma sensação maravilhosa. Mas tu pisar aqui no nosso calçamento aqui e suar um pouquinho, fazendo um desfile, tenho certeza, tenho certeza que é um peso muito maior e muito mais grandioso pra essa pessoa que tá aqui. E além disso, tem um peso também que a gente tem que entender. O pessoal reservou hotel, reservou pousada, camping e tal lugar, que já é tradicional vir pra tapas. Prefeito, a Rosane foi tendenciosa? Ah, sem dúvida. Ela fez uma comparação e deixou uma deixa, ela fez uma ali dizendo que 94 cidades cancelaram o Carnaval. Onde existe uma mídia direcionada pra dizer que eles estão fazendo contenção de despesas e tal, e estão dentro da economia e que o momento é crítico. Por que ela faz isso? Na verdade, essa crítica vem, talvez, de encontro à nossa ideia. Por quê? Quando tu tá na educação, no quesito educação, onde um prefeito da região central cancelou o Carnaval lá em agosto, e diz, ah, vou colocar ar-condicionado nas salas de aula com o dinheiro do Carnaval. História. Tu tem um faturamento, tu tem um faturamento por cabeça de aluno. Por exemplo, tu tem lá tantos alunos, vai ter um faturamento dentro da Secretaria de Educação, e o FNDE é totalmente satisfatório. Tu não precisaria mais de dinheiro pra suprir a educação. Tu já tem a verba pra aplicar na educação. Então isso é mais uma mídia, até pro cara, fator eleitoral e tal, ah, tô fazendo contenção de despesas. Então não fecha esse assunto também. Outra coisa que não fecha é dizer que eu vou pegar o dinheiro do Carnaval e vou colocar na saúde. Tu já coloca o dinheiro na saúde. Por que ela manipula isso? Isso que é o mais importante. É o efeito da crise, da crise que é muito mais política e ética hoje do que financeira, e eles acabam jogando isso pra mim. Mas a crise ética nessa questão não é da Rosane Oliveira? Sem dúvida, mas isso aí é notório, é cada vez... Ou seria do Jornal Zero Hora? Oi? Ou seria do Jornal Zero Hora? O Jornal Zero Hora como um contexto geral. Essa crise está sendo potencializada muito, muito, muito mais pelas mídias grandes. É claro isso. Além de ser uma manipuladora, não é muito pretensão dessa jornalista, muita soberba dessa jornalista, no seu entender, em destruir uma festa popular que tem mais de 40 anos? Na verdade, aquilo, eu não sei se ela teve a intenção de atingir a festa, né? Eu acho que ela vai mais no viés de aproveitar o momento ruim e potencializar esse momento ruim como se fosse um grande problema. Será que a ideia dela não é aumentar a audiência no carnaval que eles transmitem através da RBS, que as audiências deles vêm caindo? Porque se o carnaval do interior não sair, as pessoas não vão assistir o carnaval na sua cidade, vão ficar na televisão olhando. Talvez tenha até um jogo pesado nesse sentido, né? Mas eu acredito que ela foi mais direcionada para potencializar a crise. Essa potência que estão dando para a crise não pode evoluir dessa maneira que está evoluindo. Eu vejo de uma maneira diferente. Eu acho que é o momento de a gente buscar efeitos satisfatórios para nós com a própria crise. Vai encher de gente em tapas, se sabe disso. É a hora do comércio faturar. A gente não tem o direito de seccionar isso, tirar do comércio a oportunidade de fazer a colheita deles. Sim, a atividade carnaval em tapas nunca foi pesquisada, mas representa uma fatia do PIB de tapas. Triplica, já se sabe, pela quantidade de lixo gerado, triplica a população nos dias de carnaval. Então, são famílias que vêm para a tapas, que costumeiramente vêm, já trazem uns amigos no outro ano. Hoje me ligaram gente de fora, de Incruzilhado do Sul, que não vai ter carnaval lá, vem para a tapas. Quer dizer, existe um ganho com tudo isso. Infelizmente, ela colocando aquela notinha pequena lá, nos deu uma propaganda. E mesmo aquela notinha pequena dela sendo negativa, ela conseguiu potencializar uma propaganda para a tapas, que naturalmente vem. Só uma última pergunta. Qualifica, então, essa atitude da Rosane, em poucas palavras? Direcionada, eu acho que de mau gosto e que não atinge nada em nós aqui. Vamos continuar fazendo o nosso carnaval e fazendo a nossa obrigação e com muito respeito a quem cancelou. Nós vamos continuar fazendo e, sinceramente, será o melhor carnaval de todos. Quanto a prefeitura está investindo no carnaval de tapas, senhor? O carnaval, ele gira em torno de 120, 130 mil, mas tem entrada dos camarotes e tal. Ele vai gerar em uma despesa de 80, 90, como é o de sempre. E tem uma previsão de faturamento com o carnaval, imposto e outras coisas, senhor? Não, isso é muito subjetivo, esse cálculo, mas eu acho que imposto indireto, esse dinheiro acaba com o decorrer do tempo e o dinheiro circulando aqui dentro de tapas, esse dinheiro retorna. Com certeza retorna, pelo menos em grau de satisfação de todo mundo. Prefeito, o senhor aposta na aprovação da CPMF para solucionar o problema da saúde. O senhor acha que essa seria a... Eu acredito que o governo federal não tem outra saída. O governo federal, para abastecer a saúde, ele vai ter que criar a CPMF, todo mundo sabe que o dinheiro vai ter que sair de algum lugar. É o imposto mais justo, é o imposto que pega todo mundo, inclusive o sonegador acaba indo ao banco e, enfim. Eu faço uma defesa da CPMF, poderia diminuir outros impostos, mas a CPMF seria com uma abrangência de um leque total. E tem que ter uma verba destinada para a saúde. Essa é a conjunção de todo mundo. Então, se não tiver a verba destinada exclusivamente para a saúde, não sai CPMF.